Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês melhoram o seu poder do seu pokémon Usando duas coisas que poucas pessoas melhoram Que são o EV, que é esse esforço aqui E os IVs, que são os valores individuais aqui Então você consegue melhorar significativamente o power do seu pokémon Fazendo isso aqui, tá? Vamos lá, primeiro eu quero mostrar aqui os IVs, né? Que são, você usa essas penas aqui, ó Essas penas você ganha aqui em eventos, completando quests E fazendo um monte de coisa aqui, você vai ganhando ela Ou comprando aqui na loja, como você pode ver, ó Você clicando mais, vai aqui, ó, comprar na loja E agora aqui não tem, né? Mas quando você vem aqui, geralmente você consegue encontrar alguma coisa que caso você queira, tá bom? Então, como que você faz, cara? Eu não vou entrar muito nos IVs, tá? Porque aqui eu tô sem nenhum pra comprar E não tem na loja pra comprar agora também Então eu vou deixar pra lá, tá? Aqui você aumenta, cara, significativamente, tá? O poder Eu vou pegar um aqui É... um pokémon qualquer pra me demonstrar pra vocês Eu vou tirar aqui o... O Hardevon aqui Só pra me pegar um outro pokémon aqui pra gente ver Ahn... vai, tanto faz Vamos pegar aqui essa Clefairy mesmo aqui Só pra gente demonstrar, tá? Ahn... Valores individuais, ó Gastam uma peninha dessa aqui Pra resetar isso aqui, tá? O máximo é 31 Vamos redefinir aqui, ó Ahn... nossa, dei sorte Pegou o máximo aqui e aqui Né? Se a gente clicar aqui, a gente vem cá Compre na loja, mas não tem, tá? Beleza? Então, basicamente, é assim que funciona Essa parte aqui Você consegue aumentar, como eu disse Significavelmente O seu poder, tá? Você pode ver aqui o aumento dele, beleza? Então... Pô, por que que não tem mais? É porque só tinha um só mesmo Então, cara, basicamente é isso Essa parte aqui dos IVs, tá? Você aumenta o seu poder bem mesmo Agora vamos lá pros EVs, tá? Os EVs aqui Você pode colocar um total de 510 Ah, pera aí Antes da gente colocar tudo aqui Tudinho A gente precisa saber uma coisa, tá? O que deixar aqui no máximo Nos IVs e nos EVs, tá? Só pra vocês entenderem Por exemplo, vamos pegar aqui O meu Terracion de exemplo, tá? Aqui são as estatísticas do Terracion Se você clicar nesse vinho aqui, ó Ele abre as estatísticas base dele, tá? Então a gente pode ver que o Terracion Tem o ataque 129, né? Que é o melhor dele A defesa aqui A segunda coisa melhor dele É a velocidade Depois a gente tem aqui HP Especial defesa E defesa aqui, tá? Consequentemente Então, o que que é melhor Aqui no Terracion, tá? Seria a parte do ataque, tá? O ataque Ou a velocidade Então preciso Que os valores individuais Aqui estejam aumentados Tanto em especial Aqui especial ataque Que eu não preciso, tá? Ele usa ataque Eu tranquei aqui, ó Ah, galera Você pode clicar no cadeadinho Você tranca, tá? Só pra vocês saberem Eu preciso É o HP mais ou menos Então isso aqui pra mim Não vai compensar agora Porque eu vou gastar muita É muito Peninha dessa aqui Então eu preciso Que ele aumente o ataque Aqui E a velocidade São os principais, né? Que eu preciso gastar Primeiro neles Então Dê prioridade Ao que é melhor Para o seu Pokémon No exemplo aqui do Minossauro A gente abrindo aqui, ó Especial ataque Especial defesa Né? Então Aqui, ó E o HP, né? O HP dele é bom também Então São os três HP, especial ataque E especial defesa Eu preciso priorizar isso E assim vai, tá bom? Isso também vai funcionar aqui Para os EVs Que são os valores de esforço, tá? Aqui Você consegue no 510 Então O que que a gente precisa No venossauro? Especial ataque E especial defesa Aqui Como é 510, cara? Então O ideal É você Botar full É tudo Que for possível No especial ataque Depois Full Que for possível No especial defesa E depois O que sobrar Você bota no HP Por exemplo No do venossauro, né? E aí Você vai adaptar isso Para o que é melhor Para o seu Pokémon, tá? Vamos olhar aqui, ó Ataque especial Que é o que a gente precisa Defesa especial Vou aumentar aqui a defesa Olha E vai abaixando aqui Esses itens Que a gente ganha, tá? Ó Eu vou mostrar já já Onde que a gente ganha Esses itens Ó Quando eu gero aqui Ele vai ganhar Esse aqui, ó Isso aqui Esse negócio aqui Ele É geral, tá? Qualquer um aqui Se aumenta, beleza? E esse aqui É o do especial defesa Cada um tem um símbolo Se você clicar aqui No maisinho, por exemplo Vai mostrar onde que você consegue Que é a recompensa da expedição Que é aqui E também Vamos colocar aqui de novo E também Esse pacote aleatório De esforço, tá? Que é isso aqui, ó Tá bom? Eu tenho 1.020 Onde você consegue Esse pacote aqui Vocês conseguem Jogando Geralmente aqui Lá No mesmo lugar Que eu mostrei Pra vocês, tá? Aqui eu não consigo selecionar Vamos botar o máximo Aqui, né? É o tanto de que eu ganhei Já tava juntando Só pra fazer esse vídeo, mano Olha isso Vamos lá Defesa especial Vamos aumentar aqui, ó Até chegar no máximo Que tá pedindo aqui, ó Ó, vai aumentando Aqui acabou, né, mano? Tá gastando esse de cá agora Não tem importância, tá? Vamos gastar aqui O que a gente puder O Bulbasauro 64 Ah, não deu Aqui só tem 8 Então vamos continuar aqui, ó E o que a gente precisa mais agora? Especial ataque Vamos aumentar aqui O especial ataque agora Ó 15, 16 Tá gastando 10, né? No caso Aí quando você Passa aqui de level Começa a gastar 20 Custa 20 Custa 10 Tá vendo? Aqui eu vou mostrando Quanto que custa Acabou aqui o meu também Então É isso, cara É isso O meu aqui tá certo E basicamente é isso Mas é isso E a parada da Nature também, tá, galera? Que eu vou trazer em outro vídeo Pra vocês também Beleza? Então, cara Valeu, então Fica assim Eu vou nessa Não se esquece de deixar o seu like E de se inscrever aí no canal Valeu, até mais E fui Fui